Boa noite a todos, todas e todes. Durante a palestra, deixe seu microfone desligado e espere a sessão de perguntas e respostas. Se você quiser fazer uma pergunta durante a sessão de perguntas e respostas, deve enviar a palavra pergunta no chat. Durante sua participação na sessão, você pode abrir o seu microfone. Se você não quiser ou não puder abrir seu microfone e quiser que sua pergunta seja lida pela mediadora, escreva a expressão pergunta-leia antes da pergunta. O formulário de presença será enviado em breve no chat. Com você agora, Sofia. Obrigada. Vou botar minha tela aqui. Só um minuto. Acho que está aparecendo aí. Ainda não. Agora. Foi? Sim. Ah, beleza. Deixa eu ver se... Então, só queria agradecer pela oportunidade de estar falando aqui. O evento tem sido muito legal até então. Bom, a minha apresentação vai ser sobre como ser pluralista sobre lógica. É um tema que eu venho pesquisando desde a graduação e é agora no meu mestrado, primeiro ano. Eu estou adaptando e continuo estudando esse tema. Para começar, eu vou começar falando de lógicas não clássicas. Então, a gente pode pensar, primeiro, quais são as lógicas não clássicas. A gente tem lógicas paraconstantes, lógicas intuicionistas, lógicas fãs. E a gente tem muitas lógicas que são alternativas à lógica clássica. E por causa, por conta delas, que a gente passa a pensar na questão da pluralidade das lógicas. E, então, como obtê-las? A gente relembra que a lógica formal tem essas duas dimensões. A primeira dimensão sintática, né? Que oferecem para a gente uma linguagem, um axiomas e regras de dedução. E na medida em que a gente muda essas coisas, seja a linguagem, os axiomas ou as regras. Ou mesmo acrescenta novos termos. A gente pode obter uma lógica alternativa à lógica clássica. Por exemplo, lógicas modais acrescentam operadores de modalidade. A gente também pode mudar a semântica. Que seria essa outra dimensão. Que dá a interpretação da nossa linguagem, o significado para os nossos termos. E para fazer isso, a gente pode tanto dar uma teoria de modelos alternativa. A gente usa geralmente teoria de tais, que mais poderia ser de CRIP. Ou ainda a gente poderia mudar a semântica completamente e ir para a teoria de provas. Enfim, a gente pode fazer isso de diversas formas. E, dependendo de como a gente faz, a gente obtém sistemas lógicos diferentes. É bom a gente ter em mente, ao longo da apresentação, quais são os princípios clássicos. Geralmente, considerados as leis fundamentais do pensamento. Que seria o princípio da não contradição. Que é de uma afirmação e sonegação. Não pode ser o caso, né? Que a gente tem uma afirmação e sonegação. O terceiro excluído, de que de uma proposição e sonegação, uma das duas é verdadeira. E a identidade, que para todo x, x é igual a x. E aí, geralmente, atribuem essas propriedades aqui de transitividade. Que é se x é igual a y, y é igual a z. Então, x vai ser igual a z. Simetria, que se x se relaciona com y, então y se relaciona com x. E reflexividade, que eu me relaciono comigo mesma. Então, x vai se relacionar com ele mesmo. Mas dá para definir de outras formas. E é importante saber isso, porque dependendo da lógica, a gente pode ou não aceitar esses princípios. Que foram por muito tempo e ainda são bastante aceitos. Então, se a gente for pensar no surgimento das lógicas clássicas. Que também está muito ligado ao surgimento do pluralismo. A gente, geralmente, recorre ali ao início do século XIX, para a matemática. Que teriam, então, as criações das geometrias não-euclidianas. Como a elíptica e a hiperbólica. Que rejeitariam princípios clássicos da geometria euclidiana. Então, essa noção de você rejeitar fundamentos, até então, muito bem estabelecidos. Que a gente tenta fazer o paralelo com a lógica. Aqui, no caso, só botei a ilustração para a gente ver. No caso, o primeiro plano aqui, seria euclidiano. Então, a gente tem retas com a mesma distância. E já na hiperbólica e na elíptica, isso não acontece. Então, o axioma das paralelas, por exemplo, aqui vai ser diferente. Que seria um fundamento clássico da geometria euclidiana. Então, a gente pode associar essa virada mais matemática. Um desenvolvimento mais formal da lógica. Ali no final do século XIX, começo do século XX. E é que eu coloquei algumas obras que são geralmente citadas, assim, como indícios disso tudo. Então, a gente tem a investigação sobre as leis do pensamento, do Bully. A teoria de conjuntos do Kantor, que na época gerou um monte de paradoxos na matemática. A conceitografia do Frege e o princípio da matemática, né, do Whitehead e do Russell. Mas tiveram muitas outras obras, assim, essas são só uma das mais famosas. E fazendo uma ressalva também de que a gente pode datar o surgimento dessas lógicas não clássicas muito anterior a isso, né. Até no próprio Aristóteles, com as discussões de modalidade, quando ele fala de batalha naval. Ou mesmo nos medievais, que discutiam bastante o exfalso, né, o princípio da explosão. E mesmo o termo lógica, né, que mudou muito de significado ao longo da história. E até foi por outro nome por um tempo, né. Era dialética, por exemplo, por Aristóteles. Então, tudo isso vai mudando. E as motivações, que acabam também sendo motivações para o pluralismo, de certa forma, meio que indiretamente, seriam lidar com situações inconsistentes ou incompletas. Domínios ficcionais, no caso aqui, então, se a gente tem uma situação incompleta. Eu pensei num exemplo do filme Shrek, assim. A gente não tem a informação se o Shrek gosta ou não de vinagrante. Então, essa seria uma informação de verdade. Seria um caso, uma situação incompleta, num domínio ficcional. E a gente poderia também pensar em outros casos, né. Exerções temporais, do tipo, vai chover amanhã, ontem foi legal. Ou acomodar futuros contingentes, evitar paradoxos e impedir esses termos de denotação. Tipo, o rei da França, unicórnios, coisas assim. Também tem muitas motivações, aqui eu vou ter algumas que não é uma lista exaustiva. Mas, enfim, também a gente poderia pensar em raciocínios não monotônicos, né. Que seria, então, se a gente acrescenta informações no sistema, a gente pode derivar coisas diferentes, não derivar as mesmas coisas que a gente tinha antes. Isso é importante, por exemplo, em inteligência artificial, lidar com variedade ou matemáticas construtivas, bancos de informações que possuem informações inconsistentes e muito, muito mais coisas. Então, ao estudar esses sistemas não clássicos, a gente tem até uma melhor compreensão da própria lógica clássica, né. Então, fazendo uma analogia a teorias científicas, a gente, por exemplo, entende melhor o horoscopo e as situações da física newtoniana, porque a gente tem teorias físicas diferentes, como a relatividade e a mecânica quântica. Então, a gente sabe que tipo de objeto a física newtoniana consegue lidar melhor do que a relatividade, por exemplo. E, assim, então, a analogia cológica clássica seria que tipo de objetos diferentes lógicas conseguem lidar melhor. E aí, então, é só para citar aqui alguns dos problemas da lógica clássica. No caso aqui da implicação material, tem esse primeiro exemplo, que é de um antecedente falso, qualquer coisa se segue. Então, eu botei a tabelinha de verdade só para a gente ver aqui. No caso de P, né, o antecedente ser falso, não importa o valor de Q, que a implicação vai ser verdadeira. E isso acontece por essa peculiaridade da noção clássica de consequência lógica, de que é um argumento que vai ser válido se em todos os casos que as premissas são verdadeiras, necessariamente, as conclusões também devem ser verdadeiras. Mas se não existe um caso em que as premissas são verdadeiras, então, qualquer coisa se segue, porque nada vai invalidar, não vai ter um contra-exemplo para isso. E o outro paradoxo interessante, que é esse do P implica, que é implica P, que é, se a gente tem P verdadeiro, então, qualquer Q vai implicar P. Então, aqui eu botei em vermelho o caso que interessa a gente, né, no caso do P ser verdadeiro. De novo, não importa o valor de Q, a implicação como um todo vai resultar verdadeira. Então, se a gente for botar isso na linguagem natural, ficaria algo do tipo, vou supor aqui que 1 mais 1 igual a 2 é verdadeiro. Então, se 1 mais 1 igual a 2 é verdadeiro, então, se a Terra redonda, 1 mais 1 igual a 2 é válido. E isso é estranho, porque é estranho a gente pensar que 1 mais 1 igual a 2 é implicado pela proposição a Terra redonda. Então, esses paradoxos acontecem quando a gente tenta passar para a linguagem natural essas proposições. Com a noção clássica aqui. E tenta, então, agora esse breve panorama de lógicas não clássicas, a gente consegue entender melhor como que surgiu o pluralismo lógico. Só fazendo uma ressalva aqui, pluralismo aqui vai por vários nomes e vários significados. Eu já vi pessoas falando de pluralismo, como eu entendo, com o termo perspectivismo, ou ainda tem estudos relacionados a isso, de lógicas ecumênicas, entre outras coisas. Então, uma das motivações principais é aprimorar nosso entendimento de validade, de consequência lógica, já que a gente viu que a noção clássica de consequência lógica pode ser um pouco problemática em alguns casos. Então, entender como que a gente tem validade em outros sistemas é interessante. Fazer sentido da revisão lógica, aqui de novo, vai para um campo mais de analogia com teorias científicas, porque a gente acaba adaptando nossas teorias, assim como a gente não usa a física de Galileu hoje, a gente talvez não use a lógica de Aristóteles, por exemplo. Então, como a gente faz a revisão da lógica é uma questão interessante para o pluralismo também. E por muito tempo a visão monista, a visão de que existe apenas uma lógica correta, ou verdadeira, ou legítima, foi tomada como padrão. Então, quando o pluralismo apareceu assim, ele acabou sendo um pouco polêmico, por isso. Mas eu acredito que hoje em dia não seja mais tão polêmico quanto já foi. Aqui estão alguns nomes de pessoas que são monistas hoje em dia, acho que o caso mais famoso é o do Priest. E apesar dessa discussão do pluralismo ter sido reavivada pelo Ben Russell, essa ideia já estava presente muito antes. Geralmente a galera faz, recorre a Carnip, né, para falar. Vou botar uma citação dele ali na frente. E aqui algumas pessoas que são pluralistas, né, mais famosamente o Ben Russell. A citação do Carnip é essa, ele falou que, então, na lógica não há moral, todo mundo tem a liberdade de construir sua própria lógica, sua própria linguagem, como desejar. Tudo que você precisa é que se você quiser discutir, você deve expor claramente seus métodos, e dar regras sintáticas ao invés de argumentos filosóficos. E lembrando que o foco aqui não é decidir se o Carnip foi ou não algum tipo de pluralista, lógico, mas mostrar de onde veio essa ideia de tolerância sobre lógicas diferentes, e onde que teria de fato uma discordância entre elas, qual seria a diferença entre essas lógicas. Para ele, então, se a gente for tentar entender, não teria como saber de antemão qual a lógica é melhor, porque essa seria uma questão externa, né, a gente não consegue avaliar sem uma lógica qual a lógica é melhor. Então, a melhor posição pragmática seria deixar que se desenvolva muitos sistemas e só depois a gente analisa. No entanto, essa análise, depois em outro texto, né, ele fala, sejamos cautelosos ao fazer afirmações e críticos ao examiná-las, mas tolerante ao permitir essas formas linguísticas diferentes. Então, já que muitas coisas vão pelo nome pluralismo, eu pensei em tentar estabelecer algumas noções, suposições fundamentais e depois suposições opcionais, digamos, que você pode ou não assumir como pluralista. As nucleares, né, as necessárias seriam, pelo menos essas duas, mas ainda está em desenvolvimento. A primeira é de que você tem que, de alguma forma, dizer que há mais de uma lógica correta, no mínimo duas, né, e a segunda é de que nem toda lei lógica vai valer de modo completamente geral. Ou seja, se eu tenho terceiro excluído, por exemplo, eu não posso, não vou dizer que ele vale em absolutamente todos os casos. E as opcionais, aqui eu botei um pouco sem critério a ordem, então elas podem ser, ser ou não incompatíveis. No caso, essas duas primeiras, elas são incompatíveis, né, a gente teria equipolência, que seria, existe mais de um modo igualmente adequado de dizer quais argumentos são logicamente válidos, e teria esse princípio da unicidade, que diz que, assim, bem superficialmente, que cada contexto tem uma melhor lógica. Eu botei um asterisco porque é um pouco polêmico, eu botei um slide sobre isso, mas eu vou voltar só ao final se eu vim pedir, porque, assim, por causa do tempo. E as outras suposições seriam, então, a terceira, que existe apenas uma noção correta de consequência lógica, e dessa noção, diferentes lógicas satisfazeriam essa noção, ou ainda poderia existir apenas uma linguagem, da qual a gente teria diferentes noções de consequência lógica. E, por fim, dizer que validade e consequência lógica são relativas a algum outro fator, seja terminologia, sejam casos, práticas inferenciais, situações, enfim, seria uma espécie de relativismo, que eu vou falar mais pra frente também. Na enciclopédia de filosofia da Stanford, de pluralismo lógico, a Guilherme Russell, ela bota essa frase aqui que eu achei interessante, que é a seguinte, né, uma maneira útil de classificar essas diferentes visões pluralistas, seriam cada uma tomando consequência lógica como relativa a uma característica diferente. Então, pro Brian Rastle seriam casos, pro Vargas seriam conjuntos de constantes lógicas, pra elas seriam portadores de verdade, seriam objetivos pro Cook, normas epistêmicas para Field, então a gente vê que realmente são muitos tipos de pluralismo lógico. Então, eu vou falar aqui só do pluralismo baseado em casos do Brian Rastle e do, de lógica como modelo, que pode ser tanto associado ao Shapiro, quanto ao Roy Cook. Começando aqui pelo Brian Rastle, ele se baseia na ideia da tese de generalidade de Tars, que seria, então, um argumento elevado ao X, sem somente ser em todo caso X, é importante ressaltar esse todo caso aqui, e que as premissas são verdadeiras, também é a conclusão. Então, na medida em que a gente especifica caso, a gente obtém diferentes noções, e o pluralismo aparece quando a gente tem mais de uma especificação admissível, né, correta de consequência lógica, pela essa tese generalizada de Tars. E, por casos, eles entendem muitas coisas, então, aqui eu vou ter um exemplo, alguns exemplos, né, para a lógica clássica poderiam ser muitos possíveis, modelos tarskianos, para lógicas construtivistas poderiam ser situações incompletas, para as lógicas para consistentes poderiam ser situações inconsistentes, e assim vai. E uma restrição que eles colocam, que acaba sendo algo de crítica, é de que a noção de validade deve ser compatível com a lógica clássica. Então, ela tem que cumprir três requisitos, não, ela deve ser necessária, então, a verdade das premissas necessita, a verdade da conclusão, deve ser normativa, então, existe algum nível impristo ali de racionalidade, que, de alguma forma, se você tem um argumento inválido, você está errando, e formal, que é independente do conteúdo ou significado das proposições. Essa noção é um pouco mais, essa última restrição aqui, de formalidade, é um pouco mais complexa, no livro deles, eles botam três tipos de definição para formal, mas essa é a ideia, de que a gente está preocupado com a forma do argumento. E aí, tem a citação do Rester, que eu acho bem interessante, assim, o Rester acabou desenvolvendo alguns trabalhos independentes do Jeffrey Bell, né, E aí, ele fala assim, colocando de forma gráfica, como pluralista, eu quero dizer que A e não A deduzem classicamente B, mas que A e não A não deduzem, implica, né, relevantemente B. Por outro lado, o que o Carnap queria dizer era que A e a negação clássica de A deduziriam B, mas que A e a negação relevante de A não deduziriam B. Então, a diferença está aqui na linguagem, né, para o Carnap, que a gente mudaria o significado dos termos, né, no caso aqui é a negação, a gente teria uma negação clássica, teria uma negação questionista, e no caso do Rester, o que ele quer dizer é que a gente muda a noção de consequência lógica. Então, a gente teria uma noção clássica, uma noção relevante, mas os termos seriam os mesmos. E a outra perspectiva de lógico como modelo, que é dizer que existe só uma noção de consequência lógica, mas essa noção, ela é vaga, ela é imprecisa, então, a gente pode modelá-la por diversos modos. E aí, então, diferentes lógicas iriam modelar esses diferentes aspectos da mesma noção. Essa citação do Shapiro, ele diz o seguinte, a ideia é que um sistema lógico, uma linguagem informal, junto a um sistema dedutivo, ou uma semântica por teoria de modelos, é um modelo matemático de normas que fundamenta a prática inferencial e a consistência, ou o que quer que seja subjacente à consequência lógica. Então, um pluralismo, ele vai surgir quando a gente tem pelo menos dois modelos diferentes, que podem ser compatíveis, ou seja, pelo menos duas lógicas que modelam corretamente essa noção vaga de consequência lógica. E aí tem essa citação do Cooke, que eu vou tentar analisar com base nas suposições que eu botei no começo dessa sessão. Ele diz o seguinte, uma vez que a gente percebe que lógicas são meramente modelos de relação de consequência na linguagem natural, a gente poderia perguntar se podem haver duas lógicas, um pluralismo, tais que, um, a lógica se aplica à mesma linguagem, e envolve a mesma interpretação da divisão lógica e não lógica, dois, que essas lógicas são incompatíveis, ou seja, elas vão validar diferentes conjuntos de diferenças, três, que essas lógicas são, considerando todas as coisas, modelos igualmente bons de consequência lógica na linguagem natural, e, por fim, quatro, de que não haveria uma terceira lógica, uma lógica do desempate, tal que essa lógica fosse o melhor modelo de consequência lógica do que as concorrentes. Então, das suposições nucleares lógicas lá, a gente tem aqui por dois, se elas são incompatíveis, validam diferentes conjuntos de diferenças, então, de fato, nem toda a lei lógica vai valer de modo geral. E a outra suposição de que se há mais de duas lógicas é justamente o que ele está perguntando para a gente, e não questionar aqui no artigo dele. A suposição um vai valer, então, por equipolência, se a gente tem que são modelos igualmente bons, então, beleza, equipolência, então, a gente já elimina o princípio da minicidade. A suposição quatro, por um, a gente teria a mesma linguagem, então, a gente cumpriria essa suposição. E da suposição opcional três, a gente poderia se perguntar se é mesmo essa noção vaga de consequência lógica, se ela é mesmo apenas uma noção, ou se na verdade são várias noções de consequência lógica. E a cinco, que, de fato, a consequência lógica aqui é relativa a alguma outra coisa, no caso, é relativa ao fenômeno que a gente pretende modelar. E, para encerrar a sessão do pluralismo, vou falar de relativismo lógico aqui agora, que pode ser olhado, analisado, juntamente ao pluralismo. É um conceito bem amplo, um conceito de guarda-chuva, que a gente tem em várias áreas do conhecimento, então, não existe uma definição, única e consensual que a gente pode atribuir, e por isso acaba sendo controverso, né, digamos que você falar que você é relativista não é muito bem visto. Por aí. Mas a ideia que eu estou usando aqui é do Cook, que seria, então, dado um fenômeno X, seja esse fenômeno valores sociais, noções estéticas, ética, etc., a explicação correta desse fenômeno X é uma função de algum conjunto distinto de fatos Y. O exemplo mais comum aqui é falar de etiqueta social, então, valores sociais podem ser relativos a uma sociedade, então, o que é visto bem socialmente aqui no Brasil pode ser mal visto socialmente na Índia. daria para a gente pensar em separar essas duas noções e dizer que relativismo e pluralismo lógico são independentes. No caso, se a gente tivesse um relativismo sem pluralismo, poderia ser uma visão monista e relativista, então, por exemplo, existe, valores sociais são relativos a uma sociedade, mas só existe uma sociedade, então, é relativista por isso, mas é monista porque só existe um valor social. Ou ainda um pluralismo sem relativismo, que seria dizer que esse fenômeno X, a gente poderia ter vários fenômenos, mas eles são sempre relativos a um conjunto fixo de fatos. no entanto, esses dois casos não são tão interessantes, geralmente é a intersecção entre relativismo e pluralismo que é interessante e definir quando isso acontece é um pouco espinhoso. Então, o Otávio Bueno, um pesquisador brasileiro, ele argumenta que a principal diferença aqui entre relativismo e pluralismo seria um fator de incomensurabilidade presente no relativismo, ou seja, não teria um padrão referencial para avaliar entre os diferentes sistemas lógicos. E a proposta pluralista dele, que é o modalismo, segundo ele, evita esses problemas porque os domínios de investigação vão servir como um padrão, como referencial para determinar se uma lógica é adequada ou não. Mas o Cooke também fala que a adequação de lógica é relativa ao domínio de investigação, mas que esse pluralismo também é relativismo, também é relativista. Então, parece que eles estão entendendo coisas diferentes aqui por relativismo, e a gente faz isso mesmo, acaba confundindo as noções. então, talvez o relativismo não precisa ser tão forte como o Otávio Boedo propõe, talvez esse fator de incomensurabilidade aqui seja algo mais específico. Então, vale a pena pensar sobre isso. E aí, então, começando pelos problemas, nem tudo são flores, apesar do pluralismo de cara, parece algo até trivial, com certeza existem muitas lógicas, tem muitos problemas. Então, começando pelas objeções do pluralismo baseado em casos, a primeira delas é de que não é uma boa ideia fazer um argumento que pega carona na lógica clássica, já que o Béu, impõe essa condição de que toda noção de validade precisa ser compatível com a noção clássica. E, então, o Bueno e o Chocóvis que eles propõem o seguinte, o ponto principal de desenvolver essas lógicas não clássicas é o suposto reconhecimento de que vão ter algumas inferências clássicas que falham no teste da necessidade. Então, não faria sentido a gente exigir que todas elas valiessem. Cinco minutos. Cinco? Tá. Sim. Beleza. Também a quantificação sobre todos os casos no TGT é problemática porque se for irrestrito, ou seja, se realmente tem que valer absolutamente todos os casos, então, que lei lógica sobreviveria a todos os casos, né? Que lei lógica seria válida absolutamente sempre? Então, a gente talvez não tivesse nenhuma lógica e aí cairia no nilismo. Por outro lado, se a gente conseguisse restringir, a gente poderia fazer isso de forma arbitrária. Eu vou tampar meus olhos aqui para situações que invalidam a minha noção e vou validar o que eu bem entender e obter uma espécie de universalismo lógico. A objeção mais perigosa, digamos, que uma pluralista precisa lidar é da mudança de significado. A gente tem que lidar com isso, que é o seguinte, surgiu ali com o Quine, né? Minha visão desse diálogo é que nenhuma das partes sabe do que está falando, pensam que estão falando sobre a negação, ou não, mas certamente essa anotação deixou de ser reconhecível como negação quando passaram a considerar algumas conjunções da forma P e não P como verdadeiras e pararam de considerar essas sentenças como implicando todas as outras, ou seja, o princípio da explosão. Aqui, evidentemente, está a situação do lógico desviante, que é quando ele tenta negar uma doutrina apenas muda de assunto. Então, se a gente está usando os mesmos conectivos, por exemplo, da negação, como a gente garante que a gente está falando sobre os mesmos princípios lógicos? Ou seja, vamos pegar o princípio da não contradição. A lógica clássica é uma lei, vai valer em todos os casos. A lógica para a consistência não tem algumas instâncias de P e não P que são não falsas. Então, a gente está aí se referindo ao mesmo princípio nas duas lógicas. A Susan Hack ela identifica duas maneiras que essa variação ocorre. Pode ser tanto no significado dos conectivos quanto no significado de válido. E isso não é um problema para monistas, já que como ele só tem uma lógica verdadeira, então a gente está sempre se referindo às mesmas coisas. E uma possível solução um pouco talvez preguiçosa seria aceitar a conclusão de que é verdade, não existe desacordo genuíno nenhum entre os defensores dessas diferentes lógicas. Então, a gente pode aceitar ambas e considerar que o princípio em consideração, que por exemplo da não contradição teria mais de uma formulação correta. Então, seria um pluralismo sobre diversos princípios lógicos. E por fim, tem essa ideia de um pluralismo trivial, que é o que a gente quer evitar também. Essa citação do Carrot é boa, ele diz o seguinte, no sentido mais amplo possível, uma visão pluralista meramente afirma que existem muitas coisas de determinado tipo. Ah, existem muitas lógicas, por exemplo. Mas a gente não falaria que a gente é pluralista e de mamífero porque a gente acredita que cães são mamíferos e que gatos são mamíferos. Isso seria uma proliferação inútil de jargão. Então, se legitimidade é tão fácil de alcançar, a preocupação é que essas formas de pluralismo lógico são como pluralismo de mamíferos. São obviamente verdadeiras, mas são enfadóis, porque não estão querendo dizer nada. Então, e agora o que a gente faz diante desses problemas é o seguinte, mesmo uma monista pode conceber ou tolerar que existe uma pluralidade de lógicas. O próprio Priest, por exemplo, faz isso. Uma diferença básica é se essas diferentes lógicas capturam de forma correta e verdadeira a noção de validade. Então, um dos desafios, um dos maiores desafios a defender o pluralismo lógico seria argumentar como a gente consegue de fato capturar diferentes lógicas capazes de raciocínio dedutivo sem cair em uma tese que seja ou trivial ou que caiam num unilismo ou num universalismo ou até mesmo num unilismo lógico. Então, tem problema para resolver. E é isso que eu vou ter uma doença se vocês quiserem, enfim. E é isso, obrigada, que eu criamos o de Penrose só para ficar bonitinho aí. Obrigada. Obrigada, Cecília. Foi no correto. Mas deu certo, você que importa. A gente vai para as perguntas agora e a gente tem o Juliano. Pode fazer a sua pergunta, por favor. Alô? Alô? Boa noite a todas e todos. Primeiramente, Sofia, ótima apresentação, gostei bastante, muito claro, deu um ótimo overview para o debate. Eu sou interessado por esse negócio também, embora esteja mais devagar nas leituras, mas, enfim, vamos à questão. Pois bem, olha, deixa eu perguntar a opinião sua a respeito do debate, sobretudo o Bill Reston, a versão do Bill Reston, que é a versão com a tese generalizada de Task, a respeito da da relação de consequência lógica. Uma impressão que eu tenho com esse debate é que o teórico ou a teórica que se porta como pluralista é mais vantajoso. Ele respondeu uma outra questão antes, a questão o que é uma lógica ou conceber a lógica nas duas acepções que você já mencionou. Enquanto uma teoria da prova, uma relação de consequência que você tem um procedimento de decisão, seja um método de prova, por exemplo, um determinado cálculo de sequência ou um conjunto de axiomas que você, por meio das regras diferentes, você sai lá o conjunto das sentenças e tal, aí você tem a acepção de uma teoria lógica no sentido, né? A minha questão é o seguinte, na sua opinião, ou como você vê o desenrolar do debate, é mais vantajoso para a teórica ou para o teórico pluralista responder a questão que é lógica ou tomar partido dessa atitude mais para o feoretic ou model feoretic? Essa é uma questão que me atormenta há muito tempo, mas eu queria julgar aqui de pronto para... Bom, claro que eu sei que é uma questão muito pesada, mas quero saber o que você pensa sobre isso. Mais uma vez, ressalto, agradeço toda o evento, a organização do evento, ótimo evento, e é isso. Muito obrigado. Obrigada pela pergunta. É, excelente pergunta. Isso é uma coisa que eu estou tentando entender também. A minha resposta, assim, de cara seria, depende, depende de que lógica você quer usar, porque vão ter lógicas que vão funcionar melhor que teria de modelos, vão ter lógicas que não vão funcionar melhor que teria de modelos. Então, o que é lógica, então? E é uma das questões que surgem com a discussão do pluralismo, pode falar. Você abriu aí. É, sim, sim, é porque eu penso exatamente isso, porque, por um lado, se você, por exemplo, lógica modal, você depende, para você arrumar uma caracterização, é muito interessante você mencionar os modelos, os frames de clique, para você caracterizar o que é uma lógica modal. Claro que tem jeito, tem como você, eu sei que tem como você definir em termos dos operadores e tal, e tal, e definir tudo em termos de proof teoretico, mas, normalmente, quando a gente, uma estratégia mais standard de definir, por exemplo, que é uma lógica modal, é recorrendo aos tipos de modelo, ou então, uma lógica relevante, que eu já vi, tem lógica relevante, tipo, do DUN, Belknap DUN, que vai insistir em semântica relacional, que vai alterar alguns aspectos, alterar como que se define lá os modelos, as funções, a relação de valoração, melhor dizendo, e tal, por outro, e aí, eu fico pensando, como que a teórica, ou o teórico, deva se portar. Eu tendo a pensar, embora isso, eu estou muito longe de ter a resposta, que adotar a posição proof-heoretic, talvez seja mais vantajoso para ser pluralista, sabe, do que a moda of heoretic. Por exemplo, tem um argumento que eu já topei, assim, nas leituras, um argumento que toca muito nessa questão da caracterização do que é uma lógica enquanto teoria do B-Restor, que o argumento é o seguinte, mas você ainda está mantendo um pressuposto clássico que é a preservação de verdade. Você pode querer uma relação de consequência mais forte, por exemplo, preservação de conteúdo, preservação de aboutness na relação de consequência lógica. Não sei se vocês estão me fazendo entender o que eu, e tal, mas aquela caracterização das várias relações de consequência lógica ainda talvez esteja baseada num pressuposto clássico, sabe, de que a relação de consequência lógica em suma é a preservação de verdade entre o conjunto de premissas e o conjunto de conclusões, para ser mais genérico ainda, para dar uma relação mais abstrata da relação de consequência e consequência lógica. Mas é isso que eu tenho pensado, pensado a respeito desse topo. No mais, já ressalto. Muito obrigado. Obrigada. É, sim, são questões muito interessantes e realmente, assim, eu não sei até que ponto isso é uma questão de preferência ou não, já que vai depender de que lógico você quer usar, mas é isso de você, da gente, de alguma forma, querer depender da lógica clássica, né, querer preservar, ter a mesma noção, uma noção clássica de validade, pode ser realmente problemático, que é aquele ponto que eu até botei. A ideia de a gente querer negar, rejeitar a lógica clássica seria também de reconhecer que vão ter inferências que não cumprem esse requisito da necessidade, ou seja, não preservam a verdade. A gente pode ter preservação de falsidade, por exemplo, né, enfim, é uma coisa que eu ainda estou estudando também. Obrigada. Ok, tem uma pergunta do Igor, que eu vou ler. Você consegue acompanhar, né, Sofia, pelo chat? Sim. A universalidade das regras da lógica é muitas vezes usada como característica que a distingue das outras proposições básicas. Há intérpretes que atribuem essa proposição a Aristóteles ou a Rácio, por exemplo. Se o pluralista não sabe assistir que as regras sejam universais, como ele sabe determinar se uma dada proposição básica, por exemplo, o axioma, é um princípio lógico ou não? É, é uma distinção que vai depender da lógica que você vai estar utilizando, né, como eu disse, vão ter princípios em que vão valer determinadas lógicas e que não vão valer em outras, mais notoriamente o que eu conheço melhor no caso, princípio de uma contradição. Então, é uma lei lógica na lógica clássica que é distinta de outras proposições, contingentes, no caso, mas o que vai determinar se a gente vai continuar a dizer se essa é uma lei que vale universalmente ou não são os seus interesses. Então, por exemplo, se você é uma monista sobre lógica clássica, beleza, então, sem problemas, você consegue dizer quais leis lógicas são universais, acredito. Agora, se você quer essa uma posição pluralista, é uma das suposições que eu botei como nucleares, de que você tem que dizer que nem toda lei lógica vai valer, não há uma lei lógica que vai valer universalmente, existem algumas pessoas que tentam falar alguma coisa que consiga valer universalmente, por exemplo, identidade, só que ainda assim a gente pode pensar em lógicas não reflexivas, que a gente tem que dar uma noção diferente de identidade, então, parece que nem o princípio de identidade é tão irrevogável, assim, mas, deixa eu ler a pergunta aqui de novo, realmente. E, independente de como você faz isso, independente de que critérios você dá, você vai cair em diferentes formulações do pluralismo lógico, né, o que você, de que forma você define quais leis lógicas vão valer ou não, no caso, por exemplo, domínios de investigação, então, para determinado fenômeno eu vou usar essa noção aqui que é mais conveniente do que eu quero, por exemplo, se eu tenho um banco de informações com informações consistentes, não vai ser conveniente usar a lógica clássica porque o sistema iria trivializar, iria colapsar, dada uma contradição, então, ele derivaria tudo, então, não seria interessante para isso, por exemplo. mais perguntas? As pessoas estão te parabenizando, Sofia. Eu vou agradecer, obrigada, eu fiquei meio nervosa no começo, mas aí depois eu... licença, eu acho que o Henrique Franco falou que tinha uma pergunta no chat, dá uma olhada. Deixa eu ver aqui, então. Ah, ele escreveu pergunta. Olá, boa noite, eu posso perguntar agora? Pode. Parabéns pela apresentação, Sofia, é um tema bem interessante esse, e eu acho que acaba influenciando em outras áreas da filosofia, como, por exemplo, filosofia da matemática, aí você citou até as geometrias neuclidianas, e uma lógica não clássica que eu acho interessante é a lógica intuicionista, ela acabou surgindo como a motivação da filosofia da matemática, pelos matemáticos, não construtivistas lá, e aí a pergunta que eu queria te fazer é se a gente adotar um... Eu já peço desculpas pela terminologia, porque não é uma área que eu domino, mas eu acho muito interessante e tenho vontade de ler mais a respeito, aí a pergunta que eu gostaria de fazer é se a gente adotar um critério pragmático nessa área, no debate, de, por exemplo, aplicar uma lógica diferente a cada domínio diferente do conhecimento, e isso conduz ao pluralismo, eu estou certo nessa conclusão, ou tem como o pragmatismo conduzir a uma outra posição que não seria o pluralismo? Mais uma vez, parabéns pela apresentação, foi muito legal. Obrigada, obrigada pela pergunta também. É, sim, é outra pergunta muito boa, porque algumas pessoas fazem distinção entre pluralismo metodológico, por exemplo, então seria essa ideia da gente escolher as lógicas para o domínio que a gente acha que vai funcionar melhor. Mas talvez não, sinceramente, seja um pluralismo, porque depende de como você define pluralismo, porque se você dizer, por exemplo, que precisa ser uma teoria que consiga definir um desacordo genuíno entre as diferentes lógicas, ou seja, de fato, elas estão falando sobre os mesmos princípios, por exemplo, por exemplo, quando a gente fala do princípio da contradição, lógicas paraconsistentes e pessoas que dependem da lógica clássica, elas teriam falando sobre o mesmo princípio, no entanto, como a gente garante que, como a gente garante que elas não estão mudando de assunto, como o Karnap, o Karnap, mostrei Karnap com o Karnap, o Karnis, citou lá, como a gente garante que elas estão falando das mesmas coisas. Então, essa é uma das coisas que eu estou tentando estudar também, de como, do que significaria um pluralismo não trivial, que é o problema que eu coloquei no final, como que a gente não colapsa num pluralismo trivial, ou mesmo num monismo, ou numa tese que defenda tudo, ou nada. Então, estou um pouco disso. se o princípio metodológico é ou não um fato. Não sei. Aí depende de quando eu falo. Entendi. Dentro desse debate, uma abordagem que eu acho que talvez seja legal de estudar, pelo menos eu tenho pensado um pouco a respeito disso, é quanto à epistemologia da lógica, eu acho. mas eu não estou tão certo, preciso avançar um pouco nas minhas leituras a respeito do assunto, mas obrigado pela resposta, Sofia. Obrigada. Então, sobre epistemologia, eu acho que vai ter uma apresentação sobre isso também, que aí seria a discussão sobre o anticepcionalismo, de dizer se a lógica é de alguma forma epistemologicamente diferente de teorias científicas ou não, se ela tem algum valor superior, digamos assim, ou não. Se ela é normativa ou não, enfim, vai ter uma palestra sobre isso, agora eu esqueci do tema. Bacana. Valeu. Jonas, fica à vontade. Oi, obrigado. Boa noite, obrigado, Sofia, pela tua palestra. É uma pergunta de esclarecimento, na verdade. Eu queria saber se você também não acha que, como você falou, é difícil de definir o pluralismo e de ter pluralismos interessantes, se isso também não vai depender muito da noção de correção de lógica que você menciona no começo, então o pluralismo se distingue do monismo pelo fato de que há mais de uma lógica correta, então se não vai ser importante ter uma noção clara do que significa que uma lógica é correta, e se você tem alguma sugestão ou alguma noção de correção para oferecer nesse caso. É mais um esclarecimento nesse sentido. Obrigado. Ah, legal. Obrigada, professor. Sim, é uma coisa que também eu estou pensando. Quando você estava falando, eu pensei naquela ideia do Carnap, de que a gente teria que pensar sobre o que uma lógica é correta sobre. Então, quando eu penso, a ideia que vem mais rapidamente à cabeça é isso, de ser adequada, na verdade, mudar o termo para adequada ao invés de correta, ser mais adequada a algum domínio, a algum caso, a alguma situação. só que é difícil, tanto que tem pessoas até que evitam usar alguns tipos para falar sobre pluralismo, tipo, há mais de uma lógica verdadeira, aí, não vou falar verdadeira porque eu não quero falar de noções de verdade aqui, então vou falar correto. Ah, mas correto tem esse problema, então vou falar legítimo. Ah, mas o que é legítimo? Não sei, vou falar adequado, então, adequado a quê? e eu não sei, eu não sei se eu tenho alguma opinião boa sobre isso, assim, eu só tenho esses pensamentos meio meio soltos, assim, mas obrigada. Tá, só para, então, uma desidão, não, de fato, é justamente porque a gente acaba ficando com uma dificuldade de explicar sobre o que ela seria correta, né, então, assim, eu também acho que o máximo que eu consegui achar foi algumas pessoas falando que a gente tem muitas intuições sobre o que é válido, e as teorias têm que se adequar a isso, né, então, mas ainda assim também não é uma resposta muito satisfatória, mas é de fato, é complicado. Obrigado. Sim, obrigado. É, também tem a, eu acho que está no nível do Mortari, né, que ele fala, lógica é o que os lógicos fazem, então, tem uma parte do livro da Susan Hack também que ela fala com o momento, tipo, ah, as pessoas geralmente falam, entendem isso aqui como lógica e fazem como lógica, então a gente meio que garante, a gente concede que, ok, é uma lógica, então, é isso como lógica, mas é difícil, é difícil definir. Ainda temos tempo, alguém mais, alguma pergunta? Sofia, licença, você conhece esse livro, Sofia? qual que é o autor? Não estou conseguindo enxergar. São dois, aqui. Não, não conheço. Esse livro é muito bom, foi em 2019, você acha o PDF do site proibido? Esse livro é muito bom, é muito bom, ele também, ele pega assim, todas as, ele pega todas as posições, esse é muito atualizado, eu acho que, foi o livro de filosofia da lógica mais atualizado que temos, assim, no mercado, que é introdutório, sabe? Tem esse debate de todos, por exemplo, esse antiecepcionalismo aqui, tem essa discussão do pluralismo lógico, cobrindo algumas posições clássicas, então, eu particularmente, gosto muito desse livro, eu estou me informando e entrando nesse matagal todo de discussões terminológicas ou não, acerca da lógica e tal, nesse livro, eu só queria recomendar mesmo, vou colocar o nome do livro no chat. Veneza, obrigada. É da edição Cambridge Introductions to Philosophy. Encontro na biblioteca russa, né, também. Mais alguém? Não? Sofia, então, de novo, eu quero agradecer pela sua apresentação, foi excelente, foi um prazer te ouvir, todo mundo aqui feliz, e a gente se vê nos próximos encontros, tá bom? Muito obrigada. Opa, opa, temos uma pergunta. Já tem mais também. Vocês deixam pra fazer... Eu acho que eu vou dar uma apresentação. Não vai dar pra encerrar agora, vai ter que ler a pergunta. Vê lá. Ah, tá no chat? Eu leio pra você, ó. A questão da validade seria uma questão em comum com a filosofia da matemática, de se, porque a matemática modela bem a realidade. E isso dá pra generalizar pra ciências formais em geral, que são coisas puramente mentais. Aí entra em filosofia da mente, foi o Adair que escreveu. Também uma pergunta, eu acho que um comentário. Não sei se o Adair quer falar. É um comentário, não é uma pergunta. A Sofia fica aí pra reflexão. Tudo bem. Eu tô sem microfone. Ah, eu não sei se me arrisco falar de matemática, não. De ciências filosofia da mente, eu não sei, assim. Não, mas tudo bem. Você foi visto, Adair. A gente leu a sua questão. Você foi visto. Enfim. Mais alguém? Não? Nenhum comentário? Vou encerrar a gravação, ok? Obrigada. Ah, obrigada, né, gente. Só agradecendo novamente aqui, de novo, pela oportunidade de falar e por vocês. Excelente organização. Tá sendo muito legal o evento. Parabéns. 11, por i campus. O prazer foi nóis. Tchau. E aí